Música Tudo pronto e o cara não coloca Música Música Ixi mano, ó Tá louco hein mano, vai até tirar uma foto aqui mano Música Já andei duas vezes, esse carro já ganhou dois prêmios né Música Música Fala aí pessoal, Pascoal na área Estamos na trip da Bahia E eu vou mostrar um negócio pra vocês aí Que é inédito mano O Pascoal vai mostrar Um monte de carro de baiano mano Puts mano, agora vai dar um engajamento hein mano Vocês vão conhecer os carros de baiano Do pessoal da Gringos mano Pensa nos carros de baiano mesmo De verdade mano Aí vocês vão falar pra mim Se vocês achavam que carro de baiano era assim igual dos caras mano Olha lá E os caras, é uma garagem nova aqui mano Só pra mexer com os carros dos caras, vamos lá, vamos lá E aí, aí, aí Opa Opa Quem é você, quem é você Maicon Vereda Seja bem-vindo aí meu irmão A galera aí ó Aqui tem um monte de carro de baiano, é aqui que tem não Porra, é aqui mesmo cara, vai lá Fala que você vai ouvir Todo o céu Todo o céu Todo o céu Seja bem-vindo Pascoal Fala aí Fala aí cara Você é o? Diego Martinez A gente aqui tem uma oficina da Gringos né Que a gente tá fundando agora aqui com a rapaziada da Arrancada Aham E aí, seja bem-vindo cara, ele vai apresentar aqui toda a rapaziada aqui Então vamos falar com você que daqui pelo que eu vi é um manda-chuva aqui né Então vamos conhecer a galera primeiro aí Você é o? Italo Italo Reis Beleza, tem que carro Italo? Eu tenho um coxinha hatch Aham Nada de mais, original, só para trabalho mesmo É mesmo? Vai mais para a galera aí E aí Pascoal E aí? Beleza? Parceiro Você é o? Eu sou o Cesar E aí Cesar, que carro que você tem? Eu tenho um S3 8L É... Stage 2 Nutelão É, Nutelão, exatamente Falou em stage é porque é Nutella, entendeu? Falou em stage e já se caguentou Não tem jeito, vamos fazer o que? Mas tá saindo coisa aí, vamos ver se vai dar certo E a churrasqueira também? É também né, nas horas vagas Olha aí mano, tem camarão aí não? Camarão não, camarão aqui é mais barato que carne Camarão tá no mar Camarão que dorme é onde leva Levou E seu carro tá aí não? Tá aí, tá aí Fala Pascoal, tudo bem? Fala aí mano Você é o? Diego Eu tenho um... É o MK7 porra É o MK7 é o gol É o MK7 é o gol Porra, só que não dá né? Mais um Nutella? É, conheço Mais um Nutella? Eu sou conhecido por Diego MK7 porque eu tenho um MK7 e meio pra rua né? Sou conhecido no Instagram por isso Mas na verdade hoje aqui quem tá é o gol né? Eu tenho um gol de arrancadas, esses válvulas Agora sim a Nutella é a Nutella É a Nutella é de respeito né? É só até o Nutella tem uma raiz um pouquinho né? É isso aí Tem uns dois um pouco É isso aí Então você vai conhecer aí toda a nossa equipe aí Vamos conhecer já E aí mano? Tudo bem? Beleza, você é o? Igor Eu tenho, sou o maluco dos Peugeot aqui Tem um 206 e dois 306 Nossa Isso aí é pior que maré aí mano, Peugeot tem três? Pra melhorar quem mexe nos meus garros tem uma maré Peraí, você tem três Peugeot, qual é que tá andando? Nenhum? Mentira Mentira, um tá andando, dos MFCs que é de dia a dia Esse daí Esse daí é de novidade Quero melhorar o dono de maré que tá mexendo no carro E cadê? Tá aí? Não, tá aqui não Não, você não anda não, rapaz Não anda como é que vai estar aqui, se eu não quiser receber o carro dele não Só tem Volkswagen aqui rapaz Pô mano, eu quero defender os Peugeot, mas tá difícil hein mano Tá difícil, mais breve tá aí andando E aí? Alô meu velho Beleza, você é o? Luizinho E aí Luizinho, qual que é o seu carro aí? Eu tenho um GLI manco aí hein Eu não vou falar em stage porque a galera já fez gozação com stage Tem, tem ó É um GLI 500WHP e pronto Tem o Pops and the Banks? Souls Pops and the Banks Pops and the Banks? Não, sem Pops, sem Pops Aqui não tem negócio de Pops não Fazendo bola? É Fazendo bola piste Aqui sem Pops não Vai bonito, vai bonito Passa dois, cinco, dois, cinco E aí? Bacaninha? Beleza, você é o? Meu nome é Sérgio Sérgio Que carro que você fez Tem um golzinho ali Uma ponto setenta roletada Full cruzado Mil e nove Chamano Chama 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 Vim conhecer o Van Damme na Bahia Caramba Aqui é o mascote da equipe Tá meio devagar no filme, né? Parou, né? Aqui é Aposentou Não, não estou aposentado ainda não Pô, o INSS aprovou Van Damme na arrancada, mano Pensei que esse bagulho não ia ver nunca, hein, mano Caramba, mano Já vamos ver o Van Damme Tem um carro da hora, hein, Van Damme Valeu Tá louco também com o dinheiro que você ganhou fazendo filme em Hollywood lá, né, mano? É Esse é outro Van Damme Tá ganhando tudo na arrancada Esse é o Van Damme brasileiro Valeu, pessoal Pô, mano Ixi, mano Agora embaçou, hein, mano Eu vou até ficar mais longe aqui pra conseguir enquadrar o cara, hein, mano Ficou pesado Ficou pesado O primeiro seis cilindros da equipe Só tinha quatro cilindros e chegou um seis cilindros aí pra... Mano, pesado De peso De peso De peso Caramba, mano Pelo coisa, eu falei, deve ter maré Porque tem um bomba aí, bomba aí não falta Olha, a mala, a mala, a mala Eu falei, deve ter maré aí, porque bomba aí não falta, né, mano Não, não, não Seis cilindros na V, irmão O cara é hemogeninho puro, hein, mano Hemogeninho e duratestão puro aí, né E aí, pessoal Você é do Omegão Do Omegão Então, beleza Então, nós já vamos conversar Aqui, ó, o Vinícius É ou não é? Também piloto aí Esse daqui, esse daqui já... Me conhece, bateu ontem Esse daqui já fiz matéria com ele, vai passar... Esse daqui, ó Vou começar a cobrar Você tá parecendo um bom conservador, irmão Eu vou começar a cobrar, viu Tá foda, viu Inclusão, placa preta GX40 2.0 8 bicos Cuidado Cuidado, funciona Funciona ou não? De vez em quando O Volkswagen funciona, irmão Você quebrarão, pô E aí, patrão Meu nome é Júlio Pai do Vino Pai do Vino Ex-corredor De arrancar também É mesmo? É, dos talamares Certo? Rachador, rachador Tudo, é Vários pega, tudo também É mesmo? Filho de piloto também Já fez as besteiras na rua já, não? Hein? Já fez as besteiras na rua? Não, tem cabeça no lugar Nunca fez Nunca fez Tem esse rapazinho mesmo aí Só tá nós dois aqui, mano Os crimes já caducou, já tudo Teu não, teu não Vamos lá, Pascal Vamos lá, vamos lá Aqui é um S3, né? É Foi feito lá em São Paulo Que mexe lá a Car Power Lá de Feira de Santana Isso aí, Car Power Nosso amigo Daniel, parceirão Boa Aqui é um Audi Stage 4 Já mecânica toda forjada É forjado? É forjado É forjado com uma turbina roletada Uma GTX 28 Foi feito na Tecno Force De São Paulo Olha lá, hein, mano? Acertado pelo Tesoto É 4x4 E aí? Um carrinho de rua Um carro de uso Esse aqui é de boizão mesmo Esse aqui é de boizão mesmo, hein, mano? Então, ô Pô, agora antes de começar aqui Quando a gente fala carro de baiano Você fica bravo, não? Não, não Aqui é tudo carro de baiano Vocês estão ligados, né? Ah, nada Não, é tudo carro de baiano Aqui você é baiano, não é? Você é baiano? É baiano, pô Então, não é carro de baiano? Todo mundo é baiano aqui Todo mundo é baiano aqui Não tem esse preconceito, não Vem no Cezinha Vem no Cezinha Cadê Cezinha? Vem aqui, ó Cezinha é o dono do S3 aqui Eu sou conterrâneo É mesmo? É, você é de São Paulo lá, né? Um colega do meu amigo Leandro Denguin Amigo do Leandro Denguin, exato Você é da Zona Leste É maloqueiro, então Você é maloqueiro, hein, mano? É maloqueiro São Matheus na veia Ó, ó, ó Zona Leste, mano Pode falar a realidade do carro dele Antes de você comentar do carro dele? O cara tem um motor forjado Com a Tormina Garrett Todo pronto Tudo pronto E o cara não coloca Você vai perguntar para ele Por que ele não coloca Na Girafa? Um vinte válvula? Vi É, é meu aquele motor É mesmo? Pode botar aqui Só não bota Só não bota Mas pode botar aqui Aqui é um ponto oito Tormina K04 Futec Quatro bico de R8 E... Quatro bico Decker E aí o nosso Tuner aqui, Diego É o que faz a programação Futec Para a gente Faz todo o mapa aí E o carrinho anda um quilo e dois Um quilo e três E... Bem gostosinho de andar E aí estamos lá fazendo esse outro motor aí Na dúvida se bota ou não Os caras estão querendo me matar aí Para eu botar Mas eu estou com dó de desmontar o carro Para mano Vai comprar outro então Fora vai É eu vou comprar um golzinho G4 igual o dele aí E aí Pô Pascal Por que o nome da equipe é Gringo? Você pergunte a ele aí Gringo! Quem inventou aí esse apelido foi Van Damme Né? Como sempre Na verdade era dele o apelido Aí pegou, acabou pegando É E aí a equipe hoje virou gringos Vamos lá, vamos mostrar o carro de Luizinho aqui Vamos lá, vamos lá Ali ó, Luizinho A do Jetta Esse Jetta passou dos outros Ah, tem o Jetta lá atrás 253 na meia milha Viu? É mesmo? Ixi, deixou os caras bravos hein? Um pouquinho Quantos cavalos tem aqui? Eu fiz lá na Rocket Deu 153 de roda 153 É bom negócio hein mano É forte Tem mais de 550 Roletada E tudo Só não fiz forjar Fiz tudo Turbina, intercooler, pressurização Cat skin oil Ele é no álcool Ele é 85 Olha lá, o negócio é chique mesmo Olha lá Bomba de água Bomba de baixa Surge tank É tudo gringo mesmo hein mano Olha lá Olha a mala aqui Pra você ver Pô mano, os caras falaram assim Vamos ver os carros dos baianos Pensei que ele tava tudo com asa Olha a mala Aquelas pinturas metal flake Né mano, eu falei Pô, cadê ó Uma baianada aqui ó Mano, eu vou querer uns carros de baianos Desse aqui mano Olha lá, olha lá Ixi mano Ó Tá louco hein mano Vai até tirar uma foto aqui mano Isso aí como chama? Isso aqui é o Surge tank Surge tank Aí tem um monte de Surge tank também mano Pensa que é Na... Na verdade aí só fez por causa de mim né Ah é? Foi o que eu te falei Eu tenho um Golf né Bem parecido com o carro dele E aí a gente fez Aí tem um Surge tank Tem uma bomba dentro do tanque né Que manda pra esse aqui Que essa bomba manda pra lá pra frente Então aqui sempre fica armazenado 2 litros de combustível Então nunca tem questão de falta de combustível Esse carro tem um problema muito grande aí Esse tipo de coisa Então ele faz uma pré-bomba lá que joga pra cá Exatamente Na verdade os AP Ele tem um cash tank Mas já fica num tanque mesmo né Não tem um tanque externo Aqui tem esse problema Porque o tanque é um formato muito errado Ele é pra rua né Ele não é pra ter essa... Esse consumo inteiro de combustível Então... Por isso que ele tem isso aí Pra não ter questão de falta E aí tá com 1,8 kg só de pressão Meu amigo quer que coloque 2 Mas com 2 kg é o medo né A gente tem que escolher o turbina o motor né Ele disse que não Mas... Mas esse motor aguenta potência Mas 1,8 kg eu passei... É mas já tem 1,8 kg tem 15 de roda né Acima disso aí só os loucos né Que aguentam Aí tem que pagar pra ver né Aí eu não... Tem que perguntar em casa se é mulher dele Mano parabéns mano Da hora o carro mano Vamos lá pra parte da arrancada agora É mesmo? Vamos sair dos Nutella aqui não? É mas... Olha lá... Olha o Nutellão Master aqui Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Tá desfazendo né E aí Nutellão Master que nem fuçadinho né Tá desfazendo né É original né Tá desfazendo né E o cara é do... Lava rápido aqui e os bancos estão sujos Vamos que aguentar Vamos que aguentar Quando vier na Bahia Lavajado acelera a Bahia É isso aí mas não manda lavar banco não Que tá sujo os bancos lá Mano eu lavei ainda o banco Pera lá Pronto agora acabou a... A parte Nutella Vamos pra parte... Agora vamos lá Agora explica um pouco aí Isso daqui não é uma oficina né É isso aqui na verdade A gente começou agora um projeto né Na verdade isso aqui é uma garagem A gente tá querendo fazer um formato diferente de tipo assim Uma oficina comercial A gente quer fazer uma garagem tipo assim Que onde todos são amigos aqui né E a gente mantém o espaço Um mecânico que trabalha direto Mantendo as revisões no carro E quando tem as provas a gente viaja Todo mundo né Pra poder... Os carros estão sempre em dia E também um lugar que a gente possa tipo assim Se reunir... Com fraternização Com fraternização Fazer um churrasco uma vez por semana Vim lavar os carros e tal Um espaço que a gente possa se reunir em um formato um pouco diferente Pode ver Fazer uma... Aqui a gente tá começando ainda Então aqui não tá ainda tudo pronto A gente tipo assim... A gente avisou que vinha pra cá É... O Pascal chegou aqui de surpresa na Bahia É... A gente terminou o piso... É... Na verdade ontem né Terminou o telhado Agora a gente vai fazer a pintura Montar churrasqueira Montar a área de lazer né Então a gente tá começando agora com um projeto um pouco diferenciado Mas só entre amigos né Não... Aqui na Bahia É legal pra caramba Porque a gente tava conversando um pouco antes daqui É... É... Prazeroso a gente chegar Isso daqui é... É um... É um filho da gente né mano Esses carros de corrida aí Carro fuçado Carro original mesmo de... É... De rua mas carro fuçado E você tem um lugar pra você guardar Pra você vir com seus amigos e trocar uma ideia Isso... Isso é perfeito É legal pra caramba Você vem dar uma pulidinha É... Coloca um negócio e tal Então é... É um sono realizado né Isso aí... Isso aí juntando a galera O negócio fica até mais fácil financeiramente né mano Isso... Cada um ajuda com um pouquinho A gente mantém Foi preço que ele ia pagar num... 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 Num estacionamento Pra deixar o carro lá Juntando poeira Ele tá aqui com os amigos É... Então é um negócio que é... Isso... Ou então até em uma oficina Dependendo de onde... Então assim aqui a gente concentra É... 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 É isso aí Então a gente consegue manter sempre os carros né Na... É isso aí mano Parabéns mano Acredito eu que na próxima vez que você voltar aqui a Bahia E eu vou ter que voltar logo Porque eu tava falando pro... Pro pessoal aí Que... Eu arrumei um monte de inimigo aqui na Bahia Porque você fala... Pô... Pascoal vai no fulano Não... Eu fui no ciclano e tal e pá... E aí pensa que a gente não quer ir né E não é que não tem tempo pra ir né A gente vai e começa a conversar E tem um churrasquinho e pá... É... É... E aí... Aí não consegue ir em todo mundo que a gente queria E... E até o pessoal aqui da Bahia É... Queria até agradecer todos os baianos aí Que a... A recepção foi muito além do que eu imaginava assim Sabe? Até de gente que eu não conheço Não faço nem ideia de quem é Vocês eu já conheço de milianos aí né Mas tem gente que eu nunca ouvi falar e o cara sabe que eu tô aqui na cidade Pô eu quero ir, quero te dar um abraço E a gente não tem tempo pra todo mundo né É porque na verdade você é um ícone da arrancada né Pascoal você é um cara que é pioneiro As pessoas todo mundo te conhece e quer Tipo assim ter você fazendo uma matéria mostrando... Então pra gente aqui isso aqui é uma realização de um sonho Você tá aqui dentro da nossa equipe mostrando aqui na Bahia né Pessoa que veio de São Paulo então a gente tá muito feliz de ter você aqui E você que venha mais vezes aqui a Bahia Ah eu vou ter que vindo Você sempre vai ser muito bem vindo Tem hotel bom aqui não? Tem, tem, tem sim Qual que é o melhor hotel que tem ali no... Como chama lá? Então eu vou olhar pra você pra minha casa Não, não, não Itapuã Qual que é o melhor hotel de Itapuã? Vamos ver Qual o nome do... Opa, o Lagoa Itapuã? Opa, o Lagoa Itapuã? O Lagoa Itapuã O Lagoa Itapuã O cara tá na barra Só pro lado da janela O cara tá na praia Então vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui temos um assaveiro É do... Piloto Van Damme Um dos pilotos aqui mais... Como é essa? Essa veira aqui, ó É da G5, G6 aqui, né? G6 É a-111, 1.6, né? Forjado, cabeçote Stunf É oito bicos É quatro e duzentos e vinte e cinco Ah, né? Ele é a-111 mesmo? É... Com nitro Olha lá Coletorzão de inox Coletor de inox Oito bicos É, nitro Cabeçotão Stunf, tudo? Cabeçote Stunf Watercooler Isso, watercooler, gear control, a gente tem A gente tem quinhentos e cinquenta No carro, né? Temos aqui o piloto Van Damme E aí Van Damme, como que é esse negócio aí? Você tem carro fuçado faz tempo ou não? Não, tem um... Oito meses, né? É mesmo? Não, eu conheci eles há vinte anos atrás Certo? Eu era o mascote Eu ajudava... Serginho E aí eu gostei, eles me chamaram Para uma viagem aí, foi massa a viagem Eu peguei e comprei esse carro aí e estou aqui Curtindo com eles aí, certo? É mesmo? Andou quantas vezes com o carro? Já andei duas vezes e esse carro Já deu dois prêmios, certo? É mesmo, Andami? Você está mostrando para a molecada aí Como é que você faz o negócio não Baixei doze para onze e estou chegando lá, né? É... Não precisa ter pressa, né? Vamos aqui mostrar o Van Damme, estava aqui por dentro Olha, e para quem duvidava Que aqui é o Van Damme, é o Van Damme mesmo Olha lá, está escrito aqui, olha Ambiental Químico, é o homem dos metanol, mano É o homem dos metanol, é... E vem de São Paulo para cá, né? Vamos fazer um jabá e ver se eu ganho o metanol do cara aqui Olha, FTQ50 Gear Control tudo? Gear Control, isso Olha, e tem nitro aí, você também Você também é... É safadinho, mano Olha os carros de baileiro que eu estou arrumando aqui, mano Está louco, hein, mano Olha aí, tudo arrumadinho aí, né? Pô, mano, da hora mesmo, hein? Olha lá, stage break, tudo, olha Olha lá, volante pro drag Vixe, olha lá CO2, Ice Cooler Nitro Olha lá, olha lá, CO2 lá É, ó... Dá para brincar, né? Pô, mano... Chique o troço, hein, mano Então é que... Eu vou ter que voltar aqui para ver esses carros tudo andando, hein, mano Venha mesmo, venha mesmo Olha lá, olha lá Ah, então pode comer quente É, pode ver, então... Valeu, então é do quente Eu já sei como vou pedir, então É o quente, então Valeu, obrigado e parabéns aí, mano Vamos lá, vamos lá Qualquer é o meu, né? Esse é o seu, essa é a nave Isso, aqui é um... Era um turbo A, né? Agora está meio descaracterizado A gente botou um... Um 26 aí? É, botamos um 26 por 10, né? Para poder correr em lista É o que está na moda agora Sim E aí um motozão, 2.0, uma turbina Bullseye Oito bicos de 225 Esse é preparado aqui mesmo, né? Olha lá Foi feito em Recife, aqui cabeçote Toninho O VT550, guia, controle, né? Está toda a parte de transmissão forjada É um turbo A mesmo, o motor não está avançado aqui, olha lá Está no lugar original, né? Isso, isso, só agora que a gente descaracterizou Abriu um pouquinho mais o... O para-lama? O para-lama, para poder colocar... Mas para voltar coloca o para-lama original Então volta o turbo A de novo E aí a gente alongou as rodas, né? Ah Para poder colocar o pneu perfil 10 Aí pessoal, vai aprendendo o que é carro de baiana É esses carros aqui, olha Olha lá Olha, o VT550 Olha esse cooler ali, né? Olha lá É isso aí, o ice cooler Olha lá Para-quedas Olha Esse cara é enjoado mesmo, hein mano? Olha lá, a vancona Eita, aí está montadinho ainda, hein mano? É, por enquanto está montado Agora que a gente está colocando para a lista Olha, está no vidro ainda É, está no vidro É, está no vidro Tem para-quedas e tal Agora que a gente está na lista Agora a gente vai botar a água de fibra Sim Começar a aliviar peso, né? Porque antes era proibido na turbo A, né? Sim Perante o regulamento É Aí agora que a gente vai começar a modificar ele Para poder andar na lista Perder uns quilinhos a mais Para dar um regiminho, olha Isso E esse daqui você andou em... Aqui andou em outras pinças fora aqui da... É, eu corro aqui e corro na Paraíba Ah E... Qual o melhor tempo desse carro? Ele virou 6x6 6x6 Mas não foi que foi o antigo dono Mas foi lá na Paraíba Com tratamento Agora as pistas ficaram sem tratamento É por isso que dificultou a questão de tração É por isso que... Como agora virou moda a lista Então ninguém está mais tratando pista A gente... E 6x6 na Paraíba é temporal, né? Eu não acompanho lá, mas é tempo bom, né? Isso, o Snapdragon estava tratando a pista Qual que é o recorde lá de um carro desse aqui? O recorde acho que foi 6x5 6x5 Então está ali na cara do Gol É 6x5 É... Mas assim... Acabou... A questão dos tratamentos de pista Então... Acabou dificultando E aí a gente agora está entrando com um novo formato para o carro Sim Que é com pneu grande E aliviando o peso para poder correr na lista Porque meio que as categorias... Estão mais de... É... É porque eu não... Eu acho injusto você falar... Pô... Um Turbo A que vira 6x6 é ruim Depende de onde que ele anda, né? É ou não é? Entendeu? É isso aí Porque uma situação é situação Então... É... Por isso que eu perguntei qual que é o recorde O recorde é 6x5 6x6 então é temporal, né? É ou não é? É ou não é? É 6x4 ou é 6x5 do ar Isso que eu estou falando Porque eu imaginei que já era um tempo assim De Fortaleza O recorde... Eu acho que Nordeste e Turbo A é 6x4 É 6x4 É isso aí Exatamente Então assim... Querendo ou não... Há uma limitação da pista, né? Não é... Tem tratamento... Tem as vezes a condição climática... O asfalto também, né? Que nem é... O Ilha Race lá É uma subida Entendeu? Uma subida E lá no final tem um pouco de areia e tal Então as vezes não... Dificuldade Mesmo que é tratado no máximo Com o cuidado fodido dos caras Você não consegue ter a mesma performance De uma pista lá igual Toledo Igual Race Valley, né? É diferente Então são realidades diferentes Que é injusto você comparar isso daí E até um negócio que eu acho que... Que o pessoal tem que se conscientizar mais É nessa parte de tratamento De comparar recorde Recorde tem que ser daquela pista É Naquela condição Aí você considera um recorde Porque você fala Fulano andou lá e andou aqui Vai andar lá também Cada pista tem uma condição É isso aí Cada pista tem uma condição Tanto é que você vê que Carros, por exemplo Esse Turbo A Que é o recordista do Nordeste Ele virava 6.5 aqui no Nordeste Hoje ele corre na Race Valley Ele vira 5.7 5.6 É isso aí Sem fazer nada no carro É o mesmo carro, né? É isso mesmo Então assim, a pista, o tratamento Ela... É isso aí Conta muito, né? E aí você virar 6.6 Seis que... Numa pista Sem tratamento nenhum Ou com tratamento mais precário Com asfalto mais antigo É isso aí Então você... Vai lá e faz melhor Se você tá achando que é Né? Né não? Vem e faz melhor É isso aí É isso aí Vamos lá, vamos lá E esses carros aqui você... Tá tudo funcionando ou não? Tá funcionando Vamos lá Não, não, não Qual que funciona? Então vamos lá e depois a gente vai funcionar todos eles Vamos fazer assim Pronto, então bora Vamos lá Vamos fazer assim, beleza Vamos aqui, a gente vai finalizar Funcionando todos os carros aí E tem escape pra fora? Vai sair um fogão ou não? Vai, vamos lá É? Vamos lá Aqui é um aspiradão Ó, espalhidão Quem que é o dono? Ele não tá aqui no momento É o pai dele É meu pai Isso É legal, hein? É... É... Aspiradão Quatro bico de oitenta É? Usa metanol com um pouquinho de nitrometano Olha lá o tanquinho aqui na frente Esse aqui já tá roubadinho já, hein mano? É... Tem uns roubinhos Tem uns roubinhos E aí o carro é bem aliviado, né? Puta, aí é um golzinho a ar um oito o quê? Oito quatro aqui? É dois cem É dois cem É AP Mas é... É um BX É um BX É um original motor a ar Isso A gente usa pneu Sleek MT vinte e quatro e meio por oito Olha lá Tá aí o pneuzinho dele Então foi o velho que você colocou você nesse mundo aí, não? É... O velho me colocou que ele corria É... Eu acabei entrando e depois ele saiu e acabou voltando agora Tá com aspiradinho que ele gosta É... De correr, né? E tá aí brincando na categoria... Virando sete 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 oito Show de bola Olha... Olha... Red... 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 Como que é? Red Hell... Olha... 363... Olha o velho... É... Você viu? Você viu? E esse daqui é o apelido do carro Isso É... E o seu tem apelido ou não? Não, o meu não tem apelido não Não Vou chamar o dono aqui agora Esse aqui é... É... É um Golzinho Turbo Fluxo Cruzada É... Uma turbina... Roleitada É... Chique, hein, mano? Isso Usa quatro bico 225 Vou chamar o dono aqui Sérgio Cadê? É você que é o cara? E aí? Beleza? Beleza? Esse aqui é um Fluxo Cruzada Um milenove, né? É... Como eu falei, é uma turbina ponto setenta É... Dá umas alegrias boas, viu? É mesmo? Dá umas alegrias boas Dá um corinho nos caras aí, né? Tá legal É mesmo? Tá dando um legal Qual foi o cara que você deu um coro Rapaz... De... Com o B2 Tomou, né? E eu tenho medo de você E eu tenho medo de você Com a ré a mão da minha cara Ré! Com a ré a mão da minha cara Ré! 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 Tomou um coro Por pouco Por pouco 10 milésimos A diferença Muito bom Você vai pegar o carro dele Carro muito bom Então pra mim Tomar de um carro muito bom Rapaz... Não, mas assim... Eu fico muito feliz Brincadeira de amigos Não, é entre amigos Ele ficou desesperadinho A hora que viu você do lado Ele olhou assim e falou Ferrou, mano Ah, ele cara... Foi de terceira, né? Eu saí um pouquinho melhor E você tava vendo o cara do lado? Comecei a me comemorar Você tava vendo ele do lado, não? Não, é... Na verdade eu larguei um pouquinho melhor Comecei a comemorar E quando eu vi ele chegando Eu nem sabia quem ganhou Foi dez milésimos de diferença Não, e o carro dele é muito bom, gente Gente, é um carro muito excelente Um carro constante Meu carro tem... Bem assim... Seguido de muitos probleminhas Que a gente tem que resolver Mas... Fico feliz, irmão É... Perder pros bons é bom, né? Diga aí Você sabe que a gente é... É irmão de coração A gente é mesmo, Maria É isso aí, mano Olha lá, hein Olha lá, hein? Não parei entreta aqui não, mano E é bonito o bicho, hein, mano? É... Qualcage, né? É todo preparadinho de... Dentro Qualcage, né? Olha lá Engate rápido FT-500 Aí Montadinho Sem alívio nenhum Beleza É mesmo, olha lá Tem até carpete Tudo, né, mano? Não, tudo, tudo É montado Documentado Olha lá, olha É mesmo? Tem documento na... A senhora da rua É da rua Então vamos dar um rolê agora ali, vai Na hora Na hora Olha lá, olha lá, olha lá Aqui, 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 aqui Quem que é o homem desse aqui? Esse aí realmente é o... Quem que é o homem desse aqui? É, esse aí é o meu Esse aí é o seu? É Esse daqui que quase tomou dois válvulas ali Por isso que você... Exato É feio, né? É feio Na hora que ele viu chegando e foi na casa caiu, hein, mano? Mas eu tô falando, cara Mas é isso Eu sou conhecido pelos carros Nutella, né? Entrei nesse mundo agora Mas assim Com pouco conhecimento que eu tenho Fui montando o carro É Montei um... Ele é um 2.0, né? Bloco de Santana mesmo Bloco baixo É Feito na Samaká Cabeçosa de Datenguinhas 3D4, né? Da galera ali lá de São Paulo É É Uma K27 com turbina pequena, né? Caixa quente pequena, intercooler, né? Esse aqui é o verdadeiro de rua mesmo Um radiador grande na Mastercooler, né? Sei Bem grande mesmo E esse aqui é verdadeiramente um... Um coisa É... Bombina individual da FuelTech, né? É... Tem FT600, né? É... Booster controller, né? O cara é do dinheiro, você viu, né? Aí o carro de Baiano vai? Carro de Baiano A FuelTech É... FT600, né? Mas a gente... É outro nível, hein, mano? Não, não... Dezesseis volts, né, mano? Já é... Já é um negócio já... É... Quatro bigos de 160, quatro bigos de 80, né? Já vai colocar meio que da FuelTech daqui a pouco, né? Não... Ainda não, ainda não, ainda não Não, velho? É... Aqui a parte de dentro É... Tem dois banquinhos da Metal Ross, né? Olha aqui, tá pra dar um rolê aí, mano É, não... Esse é 100% de rua, fui trabalhar hoje com ele É mesmo? Exatamente Aí, ó... FT600 Aí tem um switch pin, né? Que a gente usa pra burnout Ligar o carro, né? Com aquele painelzinho da FuelTech Né? Vou falar um negócio aí pra vocês Meu sonho é ter um carro de Baiano desse aqui, mano É, né? Eu nunca pensei que eu ia falar um bagulho desse, mano Tá vendo você, mano? É, é... Tá vendo que a gente tem que morder a língua, né? Paulista é cheio de querer zoar, né? É, carro de Baiano e tal, né? Ô, mano Meu sonho é ter um carro de Baiano desse aqui, mano É o meu sonho Eu pintei... É... Como eu comentei com você, né? Eu tenho... Eu sou conhecido aqui na Bahia Fordinha que é um MK7, que eu tenho um MK7,5 E cadê o MK7? É um Prata Snow Tá forjando, né? Teve um problema mecânico Tá forjando E eu pintei ele da mesma cor do Prata Snow, né? Que é uma cor da Volkswagen Né? Que ela... É um Prata aqui? É um Prata É... Tá meio escuro, mas ele é um Prata Snow, né? Pintei da cor dele É... Então é isso aí Então tem... Cabo forjado Eu ando o dia inteiro, né? Na corrida E tô indo na rua E é isso aí Boa, mano Parabéns, mano Parabéns, esse carro da hora Queria te dar aí Tá brincando Você falou que você é conhecido pelos carros Nutella E agora tá fazendo isso aí Por que que você resolveu montar um carro desse aí? Não, na verdade é porque eu tenho um... Você conheceu o Diego Martinez, que é meu preparador, né? Meu amigo, grande amigo Então tipo assim, eu sempre quis participar da arrancada Participava com o Golf Mas o Golf por ter muita potência e ser Nutella, né? Ele não tem nenhum controle de tração direito Então acaba fazendo um tempo muito ruim E eu sempre quis ser competitivo Sempre quis brincar com ele Mas assim, eu sempre tento manter um carro de pista E que seja de rua também Sim Tanto que eu falei com você Eu fui trabalhar com ele Então eu uso ele normal Posso fazer qualquer coisa nele Mas que ele continue sendo de rua É obrigatoriamente que eu... Comprar um pãozinho você tem que comer Exatamente Pode estar até ruim de andar na rua Mas tem que andar Então é isso aí, mano Parabéns, mano Da hora, da hora, da hora Prazer Agora vamos lá com o homem aqui do Hemogenin Vai lá Conta pra nós aí Que que é isso aqui, mano? Cara, esse aí é o meu terceiro ômega Eu sou apaixonado por ômega É E... Esse carro veio de Uberlândia Eu trouxe de Uberlândia Um carro de drift É E... Eu acabei trazendo e fazendo aqui a mecânica Refazendo a mecânica Forjei É Estambiela forjada São seis bicos apenas Eu tô... Era de rua, montei pra rua E agora eu tô desfazendo Pra começar a brincar aí Vai vim pras cabeças mesmo Já conversei com o Tom Já conversei com o Kaká aí Futuramente o negócio vai ficar pequeno É, né? Os caras que se esperam lá no Armagedon Vamos, vamos pra cima O Dema Sua casa vai cair, o Dema Manda um recado pro Dema aí Manda um recado pro Dema aí, não O Dema é parceiro Um abraço, meu irmão Ó o Dema Ele tá falando Ele falou aqui em off aqui Falou aí, o Dema já era, mano Agora o Ômega vai acabar com tudo Eu não sou de fazer intriga Mas eu tô... Aí vai vir uns Dana Uns Dana Vai vir uns pneuzão, né? Vai cortar a traseira lá Fazer os pneuzão Vou cortar, vou lá Meu projeto futuro é esse aí Eu tô começando a brincadeira aí Hoje aqui com essa configuração Tem quantos cavalos de potência? Tem uns quinhentos cavalos Tem uns cavalos Usa o cabeçote do Ômega mesmo Ou é o cabeçote? O comando é original ainda Ah E o que... O que era feito Tava... Com problema, né? Ainda tá de rua Mas tem lá essa pezinha Tem uma E o cara fazia... Porque o carro tá inteiro, né? O cara fazia drift com um carro desse aqui É, eu tô começando a desmontar Porque os drift os caras Todos detonados, né? Não, tinha gaiola tudo esse carro É Eu tirei tudo Você vê que a traseira aqui eu já tirei Eu comecei a tirar já as coisas Tinha gaiola esse carro É As bombas lá da dinâmica Olha lá Vixe O tanque é na mala ali Aí Comecei a brincar, né? É É que ele tá muito zerado pra ser de... Porque os caras do drift Meus amigos do drift Me desculpe, mas é tudo detonar os caras de drift É, eu melhorei muita coisa Tinha muita... É sim Tinha muita... Uns detalhezinhos que eu fui trocando Fui agitando E você sempre gostou de ômega, não? Sim Porque é um ômega que nem um Opala Cara, eu... Gosto do Opala também Mas o ômega foi um carro que eu vi acelerando uma vez E eu me apaixonei E esse é o terceiro ômega que eu tive Tive um 2.0 forte aqui em Salvador E... Era um dos poucos ômegas Eu é amigo meu também que tem Meu preparador até E... Eu me apaixonei pelo carro Daí do 2.0 eu fui pro 400 Aspirado E depois de algum tempo peguei esse Turbo pra... Montei pra rua Você tem outros carros, não? Eu tenho uma... Tem um acercilindro também, um caminhão Ahn Tinha um golzinho, um AP Aí você abandonou nós, né? Dos APzeiros e foi pros Opala Eu não tive sorte com AP, não, velho É mesmo? Não tive sorte com AP, não Meu sangue é GM É mesmo? É E seisão Seisão Tem que ser seis cilindros É isso aí mano Seis cilindros é vida Parabéns, parabéns, parabéns Valeu E ó mano, eu preciso vir mais vezes aqui Que eu quero dar rolê Nesses... Todos esses carros aqui mano Que é tudo carro de rua que eu tô vendo aqui Carro que anda na rua, né? É A maioria anda na rua Tudo documentado A maioria dos carros anda na rua A única que são de ficha os dois, né? O Tombaio e o Aspirador Agora cadê? Esses daqui vamos falar de novo pra quem não viu, né mano? Bora de novo, né? GTSzão, placa preta GTSzão, placa preta Feito lá em São Paulo na Resitec com o Juninho 2.0 Fojado Rubina HX40, oito bicos Coletor Escapamento feito lá no Lassan Olha aí mano O negócio é show mesmo, hein? Olha lá, olha lá A parte elétrica e tudo e pá Feita pelo alemão A parte elétrica foi alemão que fez Olha lá, olha lá É um GTS mesmo, né? Não é transformado não, né? Não é um Gol CL não, né? Não, não é Sai de fábrica, GTS Aí ó Mais um carro de baiano que é meu sonho É ter um GTS, mano Olha, tá vendo? Eu nunca pensei que eu ia... Dá pra me fazer negócio e mandar pra São Paulo É mesmo? Claro, fácil Eu não tenho dinheiro aí Eu não tô rico assim ainda não, mano Bota a Felicita pra voar aí Bota pra frente Tem bola aí Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? É boa entrega, né? É 88 Aí tem esse daqui 87 também Mas aí é outro retrovisor, não é isso? É outro retrovisor Olha lá, olha lá Tá vendo que eu sei? Olha lá, olha lá É você conhece, conhece Você já... Só peseiro, pô Mas é isso aí Então vamos funcionar todos esses carros aí, não? É, chegou a hora de botar pra... Vamos funcionar todos esses carros aí Bota pra funcionar, né? Beleza, agora pode conversar, pessoal Que o barulho aqui vai cobrir É, é, é... Vamos começar por qual aí? Vamos lá, vou funcionar o meu aqui É isso aí, vamos lá O escape sai aonde? Ih, o escape é ali, olha lá E sai fogão mesmo e tal ou não? Sai, sai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui agora... Aqui agora é o carro do patrão É, né, mano? Aqui é o carro do patrão aí agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o carro do patrão Ele é o mais forte aqui nos outros aqui, né? É, vamos ver, vamos lá É, vamos ver, vamos lá O carro do patrão agora sai de novo Ele é o mais forte aqui nos outros aqui, né? O carro do patrão agora sai de novo É, vamos lá Vamos lá Vamos lá O carro do patrão agora sai de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou chegar o carro pra frente Pra poder dar uma carregada Bora Bora Isso é carro de Baiano, mano. Isso é carro de Baiano, mano. O carro de Baiano tá bonito, 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 mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.